Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 6 a 9. Nós estamos aqui fechando a transfiguração de Jesus. Estudamos duas semanas, essa é a terceira, e a gente hoje fecha o tema para que a gente possa dar seguimento ao nosso estudo. Essa passagem de hoje diz o seguinte. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo-lhes os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo-lhes do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, estamos aqui com a passagem que vem depois daquela voz, da nuvem luminosa, que diz, Eis, meu Filho amado, nele me compraso, escutai-o. E aí, primeiramente, os discípulos queriam fazer o tabernáculo, lembra do tabernáculo? Apareceu Moisés e Elias, e agora, Jesus, após eles caírem de medo, com aquela luz que o envolveu, Jesus aparece só. É simbolizando que, apesar de tudo, é Jesus no comando. É ele que comanda tudo isso. Moisés apareceu, Elias apareceu, são coadjuvantes. O Cristo é a peça central desse trabalho. Claro, temos que pensar sempre em Deus acima de tudo, mas o Cristo representa Deus na Terra. E aí, Jesus aqui fala para que ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Porque tem os seus motivos. A gente vai observar que tudo tem um porquê. O Evangelho, nada é aleatório. O Evangelho é estudado de forma sistemática, de forma, na ordem dos acontecimentos que estão escritos, como a gente está estudando aqui em Mateus. A gente vai entendendo, passo a passo, cada uma das palavras, das atitudes, de tudo que ocorreu no Evangelho. E aí, as coisas vão se encadeando, vai tendo um aprofundamento. Jesus teve toda uma didática para nos ensinar. Muitas vezes, a gente atropela essa didática e perde um pouco o rumo. Eu sou teólogo, a maioria dos ouvintes já deve saber disso. Eu tenho formação em teologia, eu tenho mestrado em teologia, eu tenho doutorado em teologia. Então, eu gosto de estudar o Evangelho dessa forma. Vocês veem que, às vezes, eu trago umas palavras em grego, trago umas palavras em hebraico, eu contextualizo qual era a ideia do local, qual era a cultura da época, a questão religiosa, a questão política. Por quê? Para a gente entender o que estava acontecendo na época. Porque se tu pegar o Evangelho de Jesus e trazer para hoje, e pensar sobre o que hoje está acontecendo, às vezes a gente perde realmente a essência da mensagem. A gente precisa entender dentro do contexto. Então, a gente tem sempre que buscar isso. Eu busco sempre fazer isso dentro do que é possível para que a gente possa entender. Falamos aqui, por exemplo, há duas semanas atrás, sobre a questão do Monte Tabor. A transfiguração do Tabor. É assim que é conhecido. Só que Jesus estava saindo de Cesaréia e de Filipe e caminhando com os apóstolos. O Monte Tabor fica a 70 quilômetros dali. No deserto, a pé, Jesus haveria se deslocado 70 quilômetros para ir ao Monte Tabor para ter essa situação. E a gente sabe que no caminho que Jesus estava, tem um monte Hermon, que era ali, ao lado. Jesus estava nele, praticamente. E aí, quatro séculos depois, porque no Evangelho não diz qual é o monte. Alguém diz que era o Monte Tabor. As pessoas fazem Jesus se deslocar 70 quilômetros para subir ao monte. São dias e dias de caminhada, gente. Não é simples. Então, a gente vai contextualizando para que a gente possa realmente ouvir com mais tranquilidade. Porque a gente, às vezes, quando fala em Monte Tabor, os historiadores ridicularizam muitas vezes a passagem, porque se deslocou dias, uns 10, 15 dias, muitas vezes. Porque a gente tem que pensar o seguinte, é andar no deserto. Dificuldade de água, de alimentos, tudo. 70 quilômetros. E aí, a gente tem que buscar a lógica do que a história nos conta, do que os pensadores modernos nos contam, do que o contexto nos conta, para que a gente possa realmente não perder a essência que é a questão ética e moral do Cristo. Vamos lá. Ouvindo-a. A começar neste ponto, o relato do Evangelho de Mateus é mais complexo. É o mais completo. As palavras do versículo 6 e 7 só se acham em Mateus. Gente, eu costumo sempre falar, ao meu ver, pensamento meu, Mateus é o principal evangelista no que diz respeito à história do Cristo e como essas coisas foram. Por quê? Ele escreveu em Lócomo. Ele estava ali e foi copiando, foi anotando. Era o mais culto de todos os apóstolos. Os pensadores modernos, os teólogos modernos, dizem que Marcos foi o primeiro. E aí você vê assim, Marcos não foi discípulo de Jesus, foi discípulo de Pedro. Mateus vivenciou todos os fatos, praticamente. Nesse fato, por exemplo, Mateus não estava. Mas estava ali João e Pedro, que contaram depois para os outros apóstolos. E aí, claro, Mateus anotou. O evangelho mais completo é o de Mateus. Marcos é um evangelho pequeno. Aí Marcos teria escrito o evangelho e Mateus, que vivenciou o evangelho, copiou dele. Não tem lógica. Não tem lógica. Marcos, que não vivenciou, escutou alguém contar, escreveu o menor evangelho. Mateus, que estava presente, era o mais culto, copiou de Marcos e acrescentou mais coisas. Então, a gente, assim, tem coisas que fogem a lógica. Mas é o direito de cada um pensar. Eu confio que é Mateus o primeiro. E até porque lá em Paulo Estevam, Emmanuel, diz que o primeiro evangelho é o de Levi e Mateus. Tanto é que foram os pergaminhos dados por Gamaliel ou Paulo para que ele estudasse o evangelho de Jesus. Está lá, confirmando isso. Além disso, a lógica diz que Mateus é o primeiro. Vamos lá. Os discípulos não se prostaram em adoração, mas simplesmente porque os elementos da visão se ampliaram com tal intensidade que não puderam suportá-la. Gente, vocês imaginam a luz do Espírito do Cristo. Ofuscava qualquer um. A gente pode ver isso quando Paulo de Itá se depara com Cristo na estrada da máscara. Ficou cego. E a gente teve um fenômeno aqui parecido. Naquele momento, gente, embora surpreendidos pelo acontecimento, não puderam avaliar a magnitude do acontecimento. Acho que eles não tiveram na hora como avaliar. De fato, Pedro pôde falar, planejar e insistir na permanência de Moisés e Elias, querendo criar os tabernáculos para adoração. O aparecimento da nuvem luminosa, a mudança da atmosfera mental, a grande voz vinda dos céus e, de modo geral, a intensificação da experiência mística, oprimiram o sentido daqueles homens mortais. Ficaram em êxtase. Saíram do prumo. A curiosidade, a surpresa e o interesse estranho que devem ter sentido no começo da experiência, cedeu lugar a um medo puro e aterrorizante, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. E aí surge o medo. É comum isso. Sabe-se que uma súbita onda de medo tem o poder de debilitar a força muscular. A gente fica paralisado, não consegue se mexer. O efeito foi tão completo nessa ocasião que os discípulos perderam a capacidade de permanecer de pé, que eles caem sobre o rosto, conforme está no Evangelho. Lemos no Antigo Testamento acerca de reações similares causadas pela presença da glória de Deus. Por exemplo, no caso de Moisés, quando o seu rosto brilhou, que está em Êxodo, capítulo 34, versículo 30. Lembramos também do que sucedeu quando os sacerdotes não podiam suportar a glória divina que invadiu o templo, primeiro reis, capítulo 8, versículo 11. Em Daniel, capítulo 8, versículo 17, a outra ilustração. E naturalmente não podemos esquecer a experiência de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso, que vira Paulo em Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. A gente vê vários fatos e todos eles ocorrem a mesma coisa. As pessoas ficam em pânico, perdem visão, como no caso de Paulo. Porque aluma a luz ofuscante, gigantesca. Gigantesca. A gente vê em relatos de aparição de Nossa Senhora e outros grandes espíritos que aparecem envoltos em grande luz. Imagina Jesus, o Espírito puro. Cega, gente. Vamos lá. Aproximando-se deles. Jesus aproximando-se deles. Aquilo que começaram como uma experiência que causou surpresa e curiosidade, terminou com algo por demais intenso. Gente, imagina uma experiência dessa. A intensidade que uma experiência dessa causa. Os discípulos caíram prostados, em estado de semiconsciência, quase sem sentidos. Eles ficaram em êxtase, gente. Ficaram totalmente abduzidos da realidade. Jesus tocou neles como prova de sua misericórdia e ternura. Jesus os traz de volta à realidade. Porque essa é a função do Cristo, nos levar de volta à realidade. É possível que aquele toque também tenha tido o efeito de restaurar-lhes a consciência. Tirar-lhes daquele transe, daquele êxtase, naquele momento. O toque do Cristo combina-se com a voz. A mesma voz que semana antes, quando o mar era agitado pelo tufão, ordenar a calmaria. A mesma voz do Cristo. E naquele evento, lembra da tempestade em alto mar? Jesus manda que a tempestade pare, que surja a calmaria. Naquele momento, Jesus fala a mesma coisa. Ele tira aquela tempestade que estava dentro deles, porque estavam, e leva eles à calmaria. Elias e Moisés não estavam mais presentes. Porque todo mundo sai para o que o Cristo fique. A aparência de Jesus voltara ao normal. E os discípulos, pouco a pouco, iam retornando também à normalidade. A situação estava se organizando. Embora nunca mais pudesse esquecer dessa visão, gente. Nunca mais. Acho que nenhum de nós esqueceria de uma visão dessa. Jamais voltaria a ser os mesmos antes. O que eu falo, gente, quando a gente mergulha no evangelho, a gente tem uma relação, tem um contato com uma dimensão que o Cristo nos apresenta no evangelho, a gente não pode voltar mais o mesmo. Uma notável transformação ocorre. E naquela época ocorreu. Porque, gente, uma experiência com o Cristo muda a vida de qualquer um. Francisco de Assis, quando se depara com Jesus, quando ele estava indo para a guerra lá em Espoleto, Jesus pergunta, o que é melhor servir ao servo ou ao Senhor? Que Francisco responde ao Senhor. Então, abandona tudo e volta. Quando Jesus aparece para ele na igreja de São Damião. Francisco, não veis que a minha igreja está em ruína, reconstrói ela para mim. Francisco, inicialmente, começa a reconstruir a parte física, o telhado da igreja, quando, na verdade, ela reconstruir moralmente a igreja. São experiências que transformam profundamente a vida de qualquer um. Não há ninguém que tenha recebido um toque celeste e permaneça o mesmo de antes. Não há. A gente olha na história os grandes nomes da humanidade, eles nunca mais foram os mesmos. Essa confirmação da autoridade de Jesus confirmou-os para sempre no discipulado. Nunca mais deixaram de ser. Mesmo com aquele baque da morte do Cristo, da crucificação. Mas tudo isso criou um alicerce para que ele voltasse. E Jesus ali, claro, com a retorno, com a ressurreição, ele fortalece e comprova tudo o que ele vinha fazendo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 6 a 9, que é o finalzinho da transfiguração. E essa passagem, ela diz o seguinte. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Estamos aqui encerrando essa passagem da transfiguração. É a terceira semana que nós estamos estudando isso. Normalmente as pessoas gostam de fazer um estudo sintético de tudo. Eu não gosto não. Eu prefiro fazer um estudo mais aprofundado. Eu acho que isso beneficia a todos nós no campo do estudo, do entendimento. E vamos aqui continuando. Então eles, que é o segundo. O ministério de Moisés e de Elias terminou naquele momento. Somente Jesus ficou a fim de continuar a ministrar. Porque assim, os benfeitores espirituais, todos eles, nos trazem a mensagem do Cristo. Mas sempre prevalece o Cristo. Neste caso, temos novamente a prova de que no passado Deus falou por intermédio dos profetas. Quando a gente fala de Deus, é os profetas trazendo a lei divina. De diversos modos e por vários meios. Mas, na época do Cristo, Deus falava através do próprio Cristo. A gente vê em Hebreus isso, capítulo 1, versículo 1 e 2. O clímax da mensagem do Antigo Testamento, como mensagem construída, diz sobre a pessoa de Cristo. Esse é o clímax do Velho Testamento. É a mensagem construída sobre a pessoa de Jesus, o Messias, ungido. E é através dela que a gente vai, na mensagem do Cristo, que a gente vai encontrar o nosso caminho. E aí continua aqui. E descendo eles do monte. Os discípulos, que momento antes tinham tido contato com grandes personagens da história, em seu estado materializado ali, agora andavam com passos mais leves, com a mente repleta de pensamentos referentes à eternidade. Eram pessoas transformadas, mais espirituais do que antes. E em sua mente levavam as sementes que mais tarde haveria de transformá-los mais ainda. Porque a gente sabe que os apóstolos estavam ainda começando a sua transformação. Teve muita mudança depois. A morte e a ressurreição de Jesus foi assim. A pedra de toque fez com que eles mudassem tudo. A palavra aqui, traduzida como visão, não implica em algo que não seja real, gente. As interpretações que procuram evitar o elemento miraculoso são criações de mentes incapazes de admitir mais do que os elementos físicos. E são cegas bastante e sem instrução para saberem que os elementos miraculosos continuam atuando em nossos meios. fatos como esses que a gente vê aqui aparecem até hoje. Gente, só que não são milagres. São explicados detalhadamente pela doutrina espírita no campo científico do estudo da doutrina espírita. Tudo existe uma regra. Tudo existe uma lei que regula. E a gente, pela doutrina espírita, consegue entender isso. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita. A gente sai do miraculoso para o entendimento das leis divinas. Pela descrição da ocorrência, torna-se perfeitamente claro que isso se deu em uma localidade geográfica. Mas essa descrição também inclui elementos que ultrapassam a percepção dos sentidos naturais dos homens. Porque muitas vezes vai através dos sentidos espirituais. Amplia isso de tal forma que vai muito além disso. E a gente não pode ficar, muitas vezes, tolido só pelos sentidos físicos. A gente sabe que existem os sentidos espirituais e eles são muito mais profundos, muito mais intensos que os sentidos físicos. Prevalece, na nossa condição atual, os sentidos físicos. Mas quem consegue desenvolver os sentidos espirituais tem uma percepção muito mais ampliada. O aparecimento de Moisés e de Elias foi real. A despeito do fato de não muitas pessoas não compreenderem nem afirmar coisa nenhuma sobre as condições que permitiram o seu retorno à Terra. A gente entra aqui na questão da ectoplasmia, da materialização, dos efeitos físicos. Livro dos Médiuns tem um capítulo bom sobre isso. É só a pessoa procurar lá que ela vai conseguir aprofundar isso e entender isso. Os dois apareceram materializados em uma substância semelhante àquela com que Jesus apareceu após a sua ressurreição. Mesma coisa. Jesus, quando ressurge, ele não ressurge em corpo físico. Ele ressurge com o seu perispírito materializado. E aqui, quando aparecem Moisés e Elias, a substância é a mesma, é a materialização. Os espíritos têm forma e substância. Isso a gente não pode duvidar. Provavelmente é uma forma de energia, que a ciência espírita nos fala isso. Como também o corpo físico é uma forma de energia. Só que são energias em situações diferentes. É uma energia, é uma matéria que tem se ciada, que segundo fala a doutrina espírita, o perispírito. Existem muitas formas de energia que os sentidos humanos não podem captar. A ciência já fala isso. Até hoje não sabemos muito sobre a energia. Cada vez mais a ciência vem se aprofundando. Às vezes a ciência nem sabe muito bem como se tratar isso, mas é óbvio que existem muitas formas que a ciência ainda não reconheceu, gente. E a gente vai cada vez mais compreender. Um dia a ciência vai chegar ao ponto de compreender realmente a essência da energia. A essência da matéria. Quanto mais estudamos, mais aprendemos sobre essas questões e sobre aspectos deste imenso universo onde existimos. O universo espiritual é um universo que nós existimos nele. E ele é gigantesco de informações, de ciência, de filosofia, de religião. E a gente precisa estudar isso. Portanto, antes de uma visão, não tentamos negar que estamos diante de uma realidade. Gente, não é porque aquilo parece ser irreal que é real. Existem provas cabais de que fatos igual a esse ocorreram em número expressivo no mundo. Materialização. Temos várias instituições que trabalham com materialização. Agora menos. Mas teve uma era onde os Espíritos se materializavam. Tem casos e casos aí. É só a gente olhar os clássicos da doutrina espírita. A gente vai encontrar muito isso. E a gente sabe que existem, por exemplo, o médio Peixotinho e outros médios que mostram isso com bastante clareza. Vamos seguindo aqui. E descendo ele do monte. A gente continua aqui. As visões produzem formas de representar de formas de energia que muitas vezes conhecem em nossa esfera terrena. Muitas vezes, né? Mas tais formas não são menos reais do que as formas que construem a matéria, conforme se encontra neste mundo. Normalmente, eu se referia a coisas que não compreendem. A tendência do ser humano é tratá-las como se fossem coisas irreais. Na época, eu não entendo o fenômeno porque ele não é real. Todavia, gente, é perfeitamente provável que essas coisas, como aquelas que ocorrem nas visões, sejam até mais reais do que a matéria de que se compõe este mundo, pelo fato de serem aquelas mais duráveis do que estas. e pelo fato de representar uma forma vida mais elevada do que tudo quanto conhecemos neste mundo. Quando a gente fala das esferas espirituais, a gente está falando das esferas definitivas. E são muito mais duráveis, porque são as que permanecem. Esse tipo de mentalidade sente a necessidade de dizer, pois que esses relatos dos evangelhos são meros mitos. A gente encontra isso com muita facilidade por aí. E na opinião dessas mesmas pessoas, esses mitos podem ter base no Antigo Testamento, que apresenta outros mitos sobre a vida de outras pessoas, como Moisés e Elias. Todavia, esses ditos milagres ocorrem até os dias de hoje, como visões, curas e coisas semelhantes. Tem muita coisa desse tipo. Aqueles que estudam os milagres ocorrem até os dias de hoje, como visões, curas e coisas semelhantes. Aqueles que estudam a literatura psíquica, a doutrina espírita, sabem muito bem disso. Devemos rejeitar também a chamada interpretação alegórica, que afirma que as negativas do evangelho não refletem ocorrência verídica, mas apenas a alegoria da vida de Jesus. Histórias fabricadas a interesse do ensino de certas lições éticas e doutrinárias. É desconstruir o próprio Cristo, pensar dessa forma. É desconstruir tudo o que Jesus fez. A gente não pode, de forma alguma, admitir esse tipo de coisa. Essa interpretação também baseia-se no preconceito motivado na incredulidade. O preconceito contra a possibilidade do milagre, dos fatos. Não do milagre, mas de fatos que a gente não compreende. A vida inteira de Jesus, porém, foi uma demonstração desses milagres, desses feitos, que provam que o mundo vindouro é perfeitamente real e que, ocasionalmente, pode ter contato com este mundo. Porque é antecipar coisas que vão acontecer no futuro. Porque a mediunidade será um fato notório no futuro. Todos teremos contato mediúnico. Hoje ainda não, mas todos. Então, quando a gente vê isso, é uma antecipação desse mundo. No meu tentamento, não é mais claro do que o esforço feito por seus diversos escritores em demonstrar exatamente isso. Quando fazemos interpretação mitológica ou alegórica das obras da vida e dos milagres de Jesus, caímos no mesmo erro dos incredos, que ficam em estado de embotamento e negam o mundo vindouro, o poder de Deus e a personalidade de Jesus Cristo. A linguagem de João, em 1 capítulo 1, versículo 14, a 2 carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, 1ª carta de João, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, e muitos outros textos bíblicos afirmam a crença dos apóstolos no elemento miraculoso da vida do Cristo, desses grandes fatos. É muito mais seguro confiar em tais testemunhas do que aceitar interpretações que se alicerçam no preconceito puro dos homens que pensam que só aquilo que experimentam pode ser realidade neste mundo. Essa atitude dificilmente pode ser descrita como científica. A verdade é que quanto mais estudamos, mais entendemos que realmente pouco sabemos sobre esse vastíssimo universo em que habitamos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo que tem muita coisa a ser estudada. A ninguém contês a visão. Provavelmente houve diversas razões pelas quais Jesus não quis que essa experiência fosse imediatamente desvendada. Visões e experiências de nível elevado são dadas somente àqueles que estão preparados para recebê-las ou para aqueles a quem Deus tem alguma razão especial para revelar algo. Essas coisas são sagradas, são as pérolas que não devemos jogar aos cães e aos pocos, a fim de que não as pisem. As multidões, de modo geral, não saberiam blasfemar de tais experiências. Jesus, pois, quis evitar isso. Talvez Jesus desejasse preservar a novidade daquela visão para uma ocasião futura, quando a experiência pudesse ser usada com o máximo benefício, não somente para a vida pessoal dos discípulos, mas também como prova especial do caráter da glória dele mesmo, do próprio Cristo, da sua grandeza espiritual. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nosso Caminho de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes